Olá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Se você tiver alguma crítica, sugestão, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, envie fotos e imagens aqui para o nosso WhatsApp. E também os acontecimentos aqui das estradas, das rodovias da nossa região. Tá certo, pessoal? Tá aqui o nosso WhatsApp na tela para você interagir aqui junto conosco. Clique aí no gostei, isso, dá um joinha. E também no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes aqui dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. E continue se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, tá certo? Vamos lá, a gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias de hoje, falando da movimentação que teve ali na SP-304. Olha só, a Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária atenderam na noite desta segunda-feira, foi nesta madrugada, a uma tentativa de roubo a um carro forte na rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, no município de Piracicaba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ataque ocorreu na altura do KM-151 da rodovia, próximo ao distrito de Tupi. Os policiais apreenderam uma arma .50, diversas munições e miguelitos, que são pregos retorcidos, utilizados para furar pneus. Três homens usavam roupas camufladas e coletes durante a ação. O carro forte seguia de Piracicaba para Santa Bárbara do Oeste, quando houve a tentativa de roubo. Bom, nessa ação, nenhum suspeito foi preso, mas veja só o que aconteceu. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, né, durante esta madrugada, também um caminhão com cerca de 500 mil maços de cigarros, que vinha do Paraguai com destino a São Paulo. Durante a operação de busca aos criminosos no carro forte, o motorista de um caminhão percebeu a movimentação da polícia na SP-304 e tentou fuga. Os policiais suspeitaram e capturaram o homem em um matagal, aí com esse caminhão, com essa tonelada de maços de cigarro. Nós estávamos em patrulhamento pela rodovia 304, quando nos deparamos com esse caminhão, que ao nosso perceber, ele deve ter se assustado com a nossa viatura, né, e começou a abrir, acelerando mais o caminhão como se estivesse fugindo da nossa equipe. Isso nos chamou a atenção e quando foi dado o sinal luminoso e sirene para ele parar o veículo, aí acredito que ele tenha se desesperado mais ainda. Foi onde ele começou uma fuga da viatura, né, só parando dentro da cidade de Piracicaba. Vamos lá, que hoje tem, que tem notícia, aqui no Jornal da TVSB Notícias, a delegacia de Capivari vai abrir um inquérito para furar a morte do mecânico Hilário Gomes Pinto, de 53 anos, que foi atingido por uma bobina enquanto trabalhava na usina Bom Retiro. Foi na tarde de sábado, em Capivari, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou ontem que a delegacia agora aguarda o laudo da perícia e fará diligências no local para furar os fatos. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Capivari e região afirmou que a entidade está acompanhando o caso. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste, veja só o incêndio aqui na área central. O incêndio foi registrado ontem, no finalzinho da tarde, em uma casa desocupada, ali na rua 13 de Maio, esquina com a rua João Batista Furlan, região central aqui de Santa Bárbara do Oeste. Vizinhos tentaram apagar as chamas usando mangueiras no início, até a chegada do corpo de bombeiros. O incêndio destruiu todo o telhado do imóvel e várias partes também. As causas deste incêndio serão apuradas. Vamos lá com prestação de serviço, prestação de contas aqui do Jornal da TV SB Notícias. Veja só, dias atrás, nossa equipe esteve lá no bairro Pérola, ali, divisa com São Fernando. Nós mostramos uma situação aqui no Jornal da TV SB Notícias, do campo que fica entre os dois bairros, Pérola e São Fernando. A área estava cheia de mato, uma situação muito crítica, lamentável, e a população tinha que fazer suas caminhadas em meio de muita sujeira e muito mato. O mato chegava a cobrir o alambrado do campo. Para fazer exercícios físicos na academia ao ar livre e utilizar também o parquinho infantil, era uma luta. E hoje nós voltamos lá para ver como é que estava a situação. Nós estamos de volta aqui no campo do Jardim Pérola com São Fernando, Rua da Borracha, Avenida do Comércio. Só para vocês terem noção, pessoal, na última vez que nós estivemos aqui, nós não conseguimos entrar aqui no campo. Por quê? Devido a grama estar muito alta, o mato que cobria ali o alambrado, a cerca. Pois é, hoje nós estamos de volta para mostrar que a Prefeitura fez aqui o serviço de capinação. As pessoas, como vocês podem ver, já podem fazer as suas caminhadas tranquila, né? Olha aí, pessoal passeando, passeando, fazendo a caminhadinha, correndo ali, já pela manhã aqui no campo do São Fernando e também aqui do Jardim Pérola. Esse é o trabalho, o serviço que a gente presta à comunidade, em vir aqui no local, mostrar o que está acontecendo e também se o poder público fizer, a gente volta aqui no local para agradecer também. Veja só, lá tem a Academia ao Ar Livre, lá não tinha condições, né? Não tinha nem condições das pessoas praticarem as suas atividades. O parquinho também para a criançada lá. Veja só, agora está um ambiente aconchegante, gostoso, aqui na Rua da Borracha com a Avenida do Comércio. O campo que divide aqui, São Fernando, com o bairro Jardim Pérola. Fez um bom serviço, bem feito, só que demorou muito. E que isso possa manter também, né? Com certeza, não adianta ter praça e não cuidar, né? Tá certo. O povo também é um pouco errado, mas só que tem a parte da prefeitura também, né? O Lucas, ele foi uma das pessoas que falou com a gente, né? Na última reportagem, como é que está? Agora está bom assim? Ah, tá, tá ótimo. Agora dá pra jogar bola e agradeço muito a prefeitura por ter cortado a grama. Tem umas pessoas que é mal agradecida, mas... Falou aqui e agora ficou bom o mato, agora dá pra jogar bola. Agradeço muito pelo mato, mas agora falta trave, viu? Estava perigoso, estava tendo escorpião, alguns insetos, pessoas entram. Mas graças a Deus que eles fizeram um bom trabalho, né? E nós estamos aqui agora pra agradecer. Aqui é o lado do shopping, né? É um lugar muito bom pra fazer caminhada, tem todos os tipos de aparelho pra gente fazer ginástica, né? Muito bom, ótimo. Nós só temos que agradecer por essa etapa vencida. Meus colegas ficaram muito felizes também, então agradeço muito eles. Tá aí com imagens de Josué Silva, prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, foi lá na semana passada, fez o serviço. Apenas, né, agora a trave de ferro que foi retirada do campo não foi recolocada. Mas a gente tá aqui pra prestar sempre, né, sempre serviço à comunidade. Se você tiver algum, né, algum caso, alguma situação aí da sua rua, do seu bairro, entre em contato, mande fotos, vídeos aqui pro nosso WhatsApp. É você sendo repórter por um dia aqui no Jornal da TV SB Notícias. Ufa! Por hoje é só. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!